Oi gente, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo para o canal. Agora são 6h51, meu dia já começou já tem um tempinho. Era 5h40 quando o Brian acordou pela primeira vez essa noite. Ele foi dormir, era 10h e pouquinho mais ou menos, e acordou 5h e pouco. Dei mamar para ele e nisso fiz ele já dormir, porque ele mama e já dorme. Ele demora mais ou menos 20 minutos. E aí ele já dormiu, aí eu desci e fiz café da manhã para o meu esposo. E agora são 6h51, ele já foi trabalhar. Só que eu já ia levantar hoje mais cedo, porque a Vitória tem teste na escola. Ela vai ter que fazer esse teste e eu vou levar ela lá. Então eu vou gravar hoje para vocês acompanhando o nosso dia, tá bom? Gente, já me troquei, já organizei aqui um pouco a cozinha. As meninas já troquei elas, já arrumei elas. Geralmente elas se viram sozinhas, mas para não deixá-las muito na correria, né? No caso da Vitória. Então eu já ajudei ela lá como arrumar a cama delas, arrumar cabelo, porque geralmente elas fazem isso sozinhas. Agora é 7h22, eu vou preparar aqui o café para elas, que vocês estão carecas de saber o que é. O ófos e panqueca, ó. Vou fazer para elas. Vitória, você quer o quê? É ófos e panqueca ou só ófos ou panqueca? Ófos e panqueca. E você, Lolo? Olha a minha mãe. Lorena? Você vai querer comer o quê? O ófos e bolachinha ou o ófos e panqueca? Panqueca e bolachinha, mas não deu a tá. Tá bom, eu vou ver aqui a outra. Estou fazendo aqui o ófos para elas, ó. E eu vou preparar um café para mim, né, gente, porque sou de ferro. Gente, meu café está acabando, ó. Esse aqui é café com chocolate, mas eu não gosto. E esse aqui é café descafeinado. Então, é só para de noite, quando eu quero beber. Esse café vermelho eu não gostei muito. E aí só tem esses dois aqui que eu gostei. Que eu gosto, né? Agora, eu não sei o que eu vou fazer. Vou beber esse aqui, né, gente? Tem que beber, porque amanhã é o dia de eu fazer o pedido do meu café. O que foi? Mãe, como é que você não tem o meu chão? Nada. Pronto. Meu ófos. Aqui. Normalmente, a hora que você colocou o seu negócio, achei que ele deu o ófos. Olha o arquinho dela, que bonitinho, gente. Eu gosto de usar ele. Mas ela está pronta para ir para a escola agora. Muito bonita. Aí, aqui o ófos está pronto. Vou pegar o ófos. Vou pegar o ófos. Vou pôr ali as pancletas para esquentar. Ué, gente, que soro. Não faz barulho em cima. Gente, ó. Aqui o Breno está lá dormindo, ó. Não consigo ver ele por aqui, ó. Olha lá, se mexeu. Vou colocar aqui. Agora é sete e vinte e nove. Aí eu consigo ver o barulho também. Mãe, eu sei que está lá. Eleven o'clock. Daqui a pouco ele acorda. Acho que hoje ele não vai até as dez, não, gente, eu acho. Não sei. Não vai porque eu vou ter que acordar ele já já, né? Vai, leva aí, ó. Olha, elas estão tomando café já, gente. A Vitória está comendo o ófos dela ali com a panqueca. Não quer beber nada? Não, bebê. Vocês estão bebendo assim, compartilhado? Não pegou nem um copo? Lolo está ali comendo. E o meu café vai ser esse aqui, gente, ó. E vai ser bolachinha com requeijão, waffles e meu cafezinho. Deixa eu comer. Aqui já é sete e trinta e sete. Ó. Bom dia, gente. Gente, olha quem já acordou. Ai, que lindo. Três bocóis olhando pra ele. Fala, é o mitilalo da cama, gente. Gente, ó, tias, me socorre. Tá muito frio. Peguei aqui uma cobertinha pra ele, gente. Nossa, vai na cara dele. Porque tá muito frio lá fora. É. As meninas aqui, ó. Encapuzadas. Vitória, cadê seu cachecol? Pra pôr no pescoço. Não. Cachecol. Aquele fininho. Aquele de unicórnio. É. Deixa eu pegar a touca dele aqui, gente. Olha que dia lindo, gente. Tá muito lindo, mas tá frio. Muito lindo, mas tá muito frio. Mas pra que não tá tão frio assim, Lolo? Vitória foi lá fazer a bombinha dela, que ela esqueceu. E o Brian tá aqui. Todo capuzado, gente. Todo capuzado. Fala de manhã. Eu sou um amor, gente. Eu sou um amole. Eu dou muita alisada. É. Um bebê nunca dá alisada. Agora ele dá. Ele dá. Tá morrendo sono, tadinha. Eu troquei a fralda dele. Vamos, Vitória. Você vai ficar atrasada. Gente, ontem as meninas não vêm pra minha casa. Elas desmarcaram. E aí tá aqui, ó. Meu trem de Natal ainda. Vou tirar hoje, gente. Filha, vamos? Olha a Vitória como que vai pra escola, gente. Vai, filha. Vamos, vamos, vamos. Sai pra fora pra mim poder pegar o Brian. Tá levando a máscara, Vitória? Tá. Olha lá o tiozinho que fica lá na comanda. Esther Lucas. Esther Lucas. Aham. Ela é filha ali. Hã? Ela é filha ali. Aí a gente passa por aqui, ó. Tem gente que deixa as crianças aqui, ó. Mas aí, é que agora, se bem que tá bem tranquilo, porque não tem tanto pai, né? Tantos alunos vindo pra escola. Então tá mais tranquilo. É legal gravar. Aqui que é o problema, ó. Eu não sei se a minha câmera, se os dois carros passam aqui, não. Mas lá tá no celular ali. E o sol! Pelo menos não botar em ninguém até agora. Hã? Pelo menos não botar em ninguém até agora. Deus me livre, vira essa boca pra lá, menina. Ah, tô falando a verdade. Filha, bota a máscara. Eu já tô com máscara. Olha, olha, ela tá fingindo a... Oh, meu Deus! Beijo. Tô gravando bala. Tô mostrando. Gente, eu cheguei em casa, tô aqui com a Lorena, que ela não teve aula, né? Ela vai ter aula em casa ainda. Mas vocês acreditam que já cancelaram, aqui não vai dar pra ver, mas já cancelaram o módulo dela online. E agora eu tô falando aqui com a professora pelo WhatsApp, porque ela tem o WhatsApp, né? Porque é difícil os americanos terem, mas ela tem, fez um grupo. E aí nisso, ela vai ligar aqui pra Lorena. Ela ligou, mas aí a Lorena sem querer apertou no botão, né, Lolo? E desligou. Aí eu tô esperando ela ligar aqui de novo. Olha o Brian. Aqui pra mim. Já amamou, né, Brian? Tá cheio. Cês amamou? Não, eu não. Cês amamou o bebê da mamãe? E... Bom, deixei lá a Vitória, né? Queimei assim, apreensiva, por conta lá do lugar que eu tenho que dirigir, né? A caminete é muito grande, as rodas é um pouco pra fora, sabe? O retrovisor também. A frente, eu fico com medo, sabe, de passar dois carros. Mas tem que ir se adaptando, né? É isso aí, gente. Daqui a pouco eu tenho que ir lá. Agora é 8h57, 10h, eu tenho que ir lá na escola pra assinar os papéis. E depois que eu vou lá na escola assinar os papéis, eu vou lá no CEA. Aí eu vou pegar a Vitória, vou esperar lá sair 11h. Aqui a professora tá ligando. Pronto. Pronto, agora já ela vai tá lá na aula dela. Eles já tiraram ela do sistema, né? Então, por isso que tá acontecendo isso. E... Bom, é isso aí, gente. Eu vou... Nem sei o que eu vou fazer agora, porque já é 9h, né? O que ela falou, Lorena? É... Bom, eu já tomei café, já dei TT pra esse menino. Então, aí depois que eu pegar a Vitória lá na escola, assinar os papéis, eu quero lá no CEA, então eu vou fazer pastel pra gente. Quero comprar a massa de pastel, a carne, vou comprar tomate. Gente, minha casa tá no limite, assim, não tem quase nada. Porque eu não fiz compra no mês de dezembro, sabe? Eu não fui lá. Na verdade, eu descobri no finalzinho da minha gestação, eu não fui fazer mais compra, né? E aí, depois que ele nasceu, eu também não fiz mais compra pro mês. Mas agora, final de semana, eu vou lá fazer, porque já tá no limite, já do limite. Minha compra, eu percebi que deu pra dois meses, sem eu precisar ficar indo comprar algumas outras coisas, assim, mas só o básico que eu fui, sabe? Tipo, ficar pra café da manhã, uma mistura, outra. O que que foi? Mas agora eu preciso ir, gente, porque tá acabando tudo, sabe? Sabe quando não tem nada? Ó, o óleo já acabou. O que que foi? O alho já acabou, a cebola acabou, sabe? Essas coisas, tá acabando tudo, gente. Meu café de fazer, passar o café meio assim, sem ser aquele de cápsula, acabou. O açúcar tá acabando. Então, macarrão acabou, molho de tomate, acabou tudo, gente. O que que foi, menina? Então, eu preciso ir fazer compra, gente, porque tá difícil. E aí, eu quero gravar pra vocês a compra do mês. Primeira compra do ano, primeira compra do mês do ano e depois que o Brian nasceu. Então, é isso aí, gente. Aí, a hora que eu for lá no Seabre, eu quero gravar pra vocês as coisas que eu vou comprar, quero mostrar pra vocês o meu pastel, porque eu vou fazer até um vinagretezinho pra gente. e quero comprar agora na Antártica, porque eu tô morrendo de vontade. O que que foi? Ó como que ele quer ficar aqui, gente. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ele quer ficar em pé assim, ó. Ó lá. É assim que esse menino quer ficar. Hã? Ó lá, não quer ficar sentado. Hein? Você tá assando que você é ventigante? Hã? 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 Hã, minha bolatinha? Tá com sono? Não dormir? Hã? Tá vendo? Quando ele fica sem arrotar, ele fica incomodado também, gente. Já percebi. Ele tem que dar o arrotão dele, né, meu filho? Então, gente, voltando ao assunto do pastel, né? Quero fazer um pastel pra ver a gente bem gostosinho. Com vinagrete, Guarana Antártica. Bem top. Tá dando até água na boca. Gente, já peguei a Vitória. Tá aqui. E aí, Vitória, como foi no teste? Foi bem? Eu acho que foi bem. Ah, então tá bom. Eu já assinei os papéis lá. Tá tudo certo. E aí, tu peguei aqui uma plaquinha, que é aonde identifica, que é... Eu só não vou mostrar o número, tá, gente? Mas é aonde identifica o número dela, que vai estar na mochila. Tem isso aqui, ó, que vai na mochila, que atrás tem um número. E aí, a série, aí elas chamam as crianças que ficam ali na frente esperando, né? Aí eu passo com o carro e pego elas. Aí já tá tudo certo. Aí que terça-feira começa. A Vitória já sabe onde é a sala dela. Aí a moça vai levar a Lorena também. E... Bom, é isso. Agora eu vou lá no Seabra comprar as coisas pra eu poder fazer o pastel à noite. Agora já é 11h26. O Brian tá ali dormindo. E... Bom, deixa eu ir lá. Gente, se eu falar pra vocês, eu cheguei aqui no Seabra. Tô aqui, ó. Olha lá, ele lá. Então, mas eu não vou gravar lá pra vocês. Eu vou ver se eu consigo gravar com o telefone, né? Porque o Brian vai estar no meu colo, no Cangurucã, eu não trouxe o carrinho. Porque, como eu tô gravando com a câmera agora, eu tenho vergonha, gente, de entrar lá com a câmera gravando. E tem estabelecimento que não gosta, né? Que faz isso. Então, provavelmente, eu não vou sair gravando pra rua com câmera. Só vai ser mais em casa mesmo, algum lugar que der. Eu vou gravar mais em casa. E onde der, né? Como eu falei. Mas ali eu não vou conseguir gravar pra vocês, tá? Vou tentar com o celular, igual eu sempre fazia. E em casa eu mostro o que eu comprei e o valor das coisas pra vocês, tá? Gente, vou mostrar aqui as coisas que eu comprei lá no Seabra, né? E chegou uma caixinha pra mim também do Amazon. Vou mostrar pra vocês. A gente já abriu. Já dei uma mapa pra esse menino aqui. Fala oi. Olha, eu já passei muito hoje, gente. Ele tá olhando a luz ali atrás. Vou mostrar aqui pra vocês as coisas. As coisinhas que eu comprei lá no Seabra foi esse potinho de... Ai, como chama? De alho, ó. R$3,59. Não é barato, mas é de emergência. Então, eu comprei lá mesmo. Duas cebolas. Alguns tomates, ó. Porque eu quero fazer vinagrete. Só não comprei cebolinha porque o meu marido não gosta mais. E aí, comprei duas massas de pastel diferente à marca. Pra ver qual que é melhor. Porque da última vez que eu comprei esse aqui, a gente tava uma porcaria. Aí depois eu comprei uma outra marca que era pior ainda. Aí eu comprei esse aqui, ó. Pra ver. Comprei aqui 56 libras de mussarela, ó. Deu preço R$3,69. Comprei um Guaraná Antártica, né? Pastelzinho com Guaraná Antártica. Adoro. Um queijo fresco que tava na promoção. Aqui não tem o preço. Eu peguei lá duas libras de carne moída. Deu duas libras R$5,60. Que saiu por R$14,31. Tava R$5,59 o preço do patinho. É esse aqui, o patinho. Ah, o que mais que eu comprei? Um salgadinho pras meninas pandangos. E comprei um óleo. Também lá. Caríssimo, gente. Pago R$2,00 no março. Paguei quase R$4,00 lá. Desse aqui. E... Vocês não fazem ideia do que que eu achei lá no Seabra. Gente, fiquei muito feliz. Só não comprei um monte porque estava caro. R$1,59. Olha aqui. Picolé de milho, gente. Eu amo. Que delícia. Nossa, tá até derretendo. E olha que tá frio. Gente, eu não acreditei na hora que eu vi isso aqui. Eu amo picolé de milho. É o melhor da vida pra mim. Aí peguei um. Peguei. Ó, peguei aqui. Um, dois, quatro. Seis eu peguei. Porque as meninas estão chupando. A Vitória disse que lembra de ter chupado no Brasil. Mas eu não sabia que ela lembrava, não. É o mesmo gosto que eu achava que era. Você gostou? É bom? Uhum. Gente, muito bom. Olha a bagunça que tá na minha casa. Lorena, você gostou? Do picolé de milho? Ou não? Eu gostei. Gostou? Gente, ó, o Brent tá ali na cadeirinha. Tô acostumando ele aos poucos. E graças ao desenho, ele tá ficando bastante até, em compensação do que era antes, tá? Então, não vou doar ela. Doar não, não vou vender ela. Porque essa aqui eu ia vender, as outras duas eu vou doar, né? Porque eu ganhei. Então, essa aqui que eu comprei, eu vou vender. Enfim, gente, ó. Aí pela Amazon eu recebi, eu recebi não, né? Eu comprei o sabão de lavar roupa do Brent, que eu uso esse aqui, ó, dessa marca. É... Ai, tá desfocando. Pera aí. Ó. Um litro, quatrocentos e poucas ml. Comprei dois. Geralmente eu pago 15 dólares no Walmart, 14, 13, 98, depende. Eu paguei 18 nos dois. Aí eu comprei isso aqui, ó. Que é pra pôr... Era pra pôr, na verdade, os livros da Vitória. Aqui. Ele fica montado assim, não tem a foto. Cadê a caixa? O que vocês fizeram com a caixa? É um negócio de repartição, que daí você coloca aqui, aí os livros ficam assim, tudo certinho, na mesa, organizado, sabe? Mas, depois eu vou montar ali, eu vou usá-la, já que ela não vai usar, né? Gente, então foram essas aí as coisas que eu comprei. Ah, tem outra coisa aqui que eu comprei também, que veio junto, que eu não tô achando aqui agora. Aqui, tá na minha frente. Isso aqui, ó, eu lembro que eu pagava uma fortuna nisso aqui. Acho que eu comprei uma vez só no Brasil. Era doida pra ter isso na minha época de escola e não podia, gente. Olha aqui. Eu chamava de branquinho, né? Ou iorrex, iorrex, eu não lembro agora. E aí eu comprei esses quatro aqui. Eu paguei nele, gente, nesses quatro, acho que foi 4 dólares e pouquinho. Isso aqui. Isso aqui, acho que eu paguei 25 dólares. E eu já falei o preço desse, né? E foram essas coisas aí, gente, que eu comprei. Gente, ó, e o valor lá da minha compra deu 59,72, ó, o total. Ah, o que que foi aqui? Ah, o desconto eu salvei 3 dólares, ó. E essa foi minha compra. Ixi, então eu não tô focando. Mas tá aí, gente, o valor que eu comprei das coisas lá no Seabra. Gente, eu tô bem aqui fazendo as coisas pro pastel. Tô até fazendo a carne aqui, ó. E eu esqueci de gravar, gente. Tô fazendo um vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês que eu vou fazer um pastelzinho hoje e esqueci. Mas sabe o que que é? Agora é 2h43. Hoje o marido vem embora, ele terminou o trabalho dele e vem embora. E o outro trabalho que ele ia fazer não chegou alguma coisa lá, então ele teve que vir embora. E aí, eu conversando aqui com ele, aí agora ele foi ali buscar vinagre pro vinagrete, porque eu esqueci de comprar. E não tem, nem limão. Aí ele foi lá buscar. Aí eu tô aqui pensando, eu lembrei. Gente, esqueci de gravar. Mas aí meu marido falando comigo, aí eu acabei esquecendo. Mas enfim, tô aqui fazendo o vinagrete, ó. Eu já picotei a cebola no trituradorzinho. Agora eu tô cortando o tomate com a faca, que é melhor, porque não fica tão despedaçado. Tô fazendo a carne moída e coloquei um pouco de azeitona. Aí a carne moída eu tô aqui refogando, ó. Fritando, na verdade, pra deixar ela bem fritinha. E eu vou fazer pastel de carne e pastel de queijo. E eu vou fazer pastel de carne. E eu vou fazer pastel de carne. Olha aí, gente. Terminei de fritar os pastéis. Alguns são de queijo, outros de carne. Papai, pra provar? E daí ele pegou um pedaço, ele pegou um pedaço e furou tudo na boca. Seu pai, né, filha? Papai tá cuidando de você ou tá assistindo televisão? Tá vendo TV. Vocês vão comer ou vou sentar na mesa pra comer sozinha? Eu posso comer tudo sozinha. Não, não, não. É meu, é meu, é meu. Ó, cadê o ketchup? Ah, tá ali. É só isso? Não tem mais nada de... Não, não tem pimenta, né? Você pegou. Acabou a pimenta. Quem que acabou com a pimenta? Sou o pai. Bora comer. Gente, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Comemos o pastel, depois ficamos aqui de boa, jogando conversa fora. E no fim das contas, não fizemos mais nada. Tô dando mamar aqui pro Brian. E tô lavando roupa agora, gente. Agora é 10h24. Eu esqueci de lavar roupa de trabalho do meu marido. E lembrei agora. Que eu fui dar banho no Brian. Lembrei que eu não lavei as roupas dele. Então tô lá lavando. Dando de mamar pro meu gorducinho. E daqui a pouco ele vai dormir. E eu vou ficar aqui esperando. Tem que tomar banho ainda. Mas tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa lá nos comentários pra eu saber o que vocês acharam do vídeo. Deixa o like de vocês. Compartilha o vídeo aí pra poder me ajudar. Até porque eu não peço aqui pra vocês. Então sempre que vocês puderem. Compartilha aí pra poder me ajudar no crescimento do canal. Então é isso aí, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!